Rodrigo Garcia, advogado, empresário e deputado. O secretário escolhido por Geraldo Alckmin para cuidar dos programas sociais. Na cidade de São Paulo está o maior desafio para o meu partido, o Democratas. Levar os programas como o Viva Leite, o Renda Cidadã e o Bom Prato para todos que precisam não é tarefa simples. Mas o caminho é um só. Cuidar do dinheiro público, evitar o desperdício e trabalhar com transparência e seriedade. Democratas. São Paulo do jeito que você quer.